MÚSICA 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 De repente o clima da gente Viver envolvendo sem ter hora pra acabar O alvoroço depois da pelada Desce uma beijada pra harmonizar Filheta na brasa, desejo mistura A perda de mal Dá-se mais um encontro Dos velhos irmãos E desse jeito já vai logo Começando a nossa brincadeira Parte do alto, uma roda mais linda Os parceiros que mandam aquela bazuca A felicidade da rapaziada Chega pro lado da racha, minha linda Sem pensar em um pediça inteira Viver envolvendo sem ter hora Viver envolvendo sem ter hora Vai lá, é da hora desse bancho que eu quero cantar Vai lá, é da hora desse bancho que eu quero cantar Vai lá, doze ame Só se é um amor que alegre o meu peito Que descais da saudade A alegria do que é o seu amor da verdade O elo mais forte da nossa união Só se é um amor que alegre o meu peito Que descais da saudade Calle o meu peito no nosso dia-a-dia Amor com prece e os contagia Nos alunos, o poeta e a paxos a canção Só se é um amor que alegre o meu peito Que descais da saudade A alegria do nosso peito A alegria do seu salve da verdade O elo mais forte da nossa união Nossa, é uma música com ele que é do nosso dia a dia E o amor não cresce, que nos contagia Cada mundo pode ter mais uma canção E de repente o clima da gente Fica envolvendo sem ter hora pra acabar O amor não se depois da filada Desce uma vez gelada pra harmonizar Me leva na brava e receia mexer A perda de mal Nasce mais do encontro Dos velhos irmãos E desse jeito chavalão Começando a nossa brincadeira Bate no alto, esparrou na madeira Dos parceiros que mandam aquela bachucada A felicidade da almas e almas Chega pro lado, arrasta a cadeira É pensar em que isso a ideia Ventura mais uma no ar Vai lá Pega a mão nesse banjo que eu quero cantar Vai lá Pega a mão nesse banjo que eu quero cantar Só se ama, põe, alegre meu peito Descara a saudade Carrega mais peças, amor da verdade O ano mais forte da nossa união Só se ama, põe, alegre meu peito Alimenta nosso dia a dia Um amor, uma prece que nos contagia Traz a luz do poeta e mais uma canção Só se ama, põe, alegre meu peito Descara a saudade Carrega mais peças, amor da verdade O ano mais forte da nossa união Só se ama, põe, alegre meu peito Alimenta nosso dia a dia Um amor, uma prece que nos contagia Traz a luz do poeta e mais uma canção Aba, abaya, abaya Aba, abaya Abai, 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 abai Abai, abai Abai, abai, abai